E aí gente, tudo certinho, tudo beleza, que bom, graças a Deus sempre, agradecer a todos vocês aí que participaram da live surprise de ontem, muito obrigado pelo carinho, pela recepção de todos vocês, como eu prometi, eu não falei que tinha um papelzinho aqui, Luciano e a Lilian, do canal Criar e Preservar, um beijo para a filhinha Letícia, beijo Letícia, Hugo Magalhães, do Canario Tocantins, que criou o canal do Youtube, um beijo Sibeli, falei para vocês, vão lá, dêem uma olhada, vídeo dele da farinhada lá, o premix lá, super boa, e a Neide Amorino, falei que você era a terceira Neide, que estava aqui no papelzinho, beijo Neide, então gente, sexta-feira falei para vocês, 9h35, falei que ia chegar aqui, está um sol bonito, vou mostrar mais ou menos para vocês, como é que eu faço para dar banho nos canários, lógico que tem vários métodos, eu uso o que eu acho melhor, porque se eu passar por todos e burrifar, eu vou ter que acabar, vai cair muita água em parede, chão, e eu faço isso também, porque eu já aproveito essa água, faço quando uso vircom, mas eu não tenho, acabou, e aí eu já aproveito esse vircom, vai bater na parede, vai escorrer pelo chão, e aí eu já aproveito e já lavo e desinfeto tudo, só que acabou o meu vircom, eu estou dando banho com vinagre nos meus canários, que serve bastante, principalmente para dar brilho nas penas, tá? E ajuda a limpar os próprios canários, mas o que eu faço? Como o sol está entrando ali pela porta, eu pego a voadeira, boto ali no sol, retiro, estou aqui com uma base aqui, da mesa, sou obrigado a retirar a farinhada, tudo, e aí eu já aproveito ali no sol, boto a divisória, que nem eu falei para vocês, para quê? Porque aí, concentra o maior número de pássaros no mesmo espaço, eu tenho certeza que eu vou borrifar todos, e eu tenho certeza também que só vai ensopar um lado da gaiola, o papel que eu troquei ontem, o sol hoje está beleza, a temperatura está alta, então vai fazer com que esse papel seque, e aproveitando que eu troquei, que eu limpei ele ontem, porque se você for dar banho nos canários com papel sujo, e dependendo da temperatura, quando você encharcar esse papel, vai ficar um fedor, e aí quando for embora, canarinho fechado, quando eu chegar aqui amanhã de manhã, todo mundo vai bambiar, imagina os canários que vão ficar nesse ambiente durante muito tempo, então esse é um dos cuidados que eu tenho, eu não me importo, neste momento, ir lá, pega a voadeira, traz aqui para frente, retira os negócios, dá banho nos canários, volta a colocar os meia lua, volta para o espaço, por quê? Porque hoje eu estou com um pouquinho mais depressa, e porque eu não tenho ouvir com, se eu tivesse, eu não tiraria o pessoal do lugar, eu iria e colocaria em cada um, mas ainda respeitando a divisória, por que que tu não deixa? Porque aí tu já dá banho na gaiola toda, porque você imagina, se tiver algum tipo de, vai, piolho, alguma coisa, algum bichinho, algum ácaro, sei lá, qualquer tranqueira, no meio da gaiola, os pássaros estando lambuzados, de banho tomado, quando o bicho for tocar no canário, ou entrar no canário, vai entrar em contato e vai morrer, automaticamente os outros que ainda não tocaram, não vai ter o que comer, tipo chupar sangue, alguma coisa nesse sentido, um ácaro, um piolho, entendeu? Porque quando tocar no canário, o canário está protegido, automaticamente ele morre, e os outros que não chegarem até o canário, vão morrer de fome, tá? E o canário também vai voar para um lado e para o outro na gaiola, quando ele bater asa, automaticamente ele também vai espalhar o produto pelas gaiolas e pelas voadeiras, e eu também estou dando o primeiro banho do ano para eles, esse procedimento vai ser repetido, provavelmente, no mínimo, uma vez por semana, daqui para frente, então, consequentemente, vai acabar fazendo uma desinfecção geral. Eu vou botar naquele sentido, mas eu não sei se contra o sol vai ficar legal, vamos dar uma olhada para ver? Olha lá, eu vou tentar inclinar aqui um pouquinho, para tentar não ficar diretamente no sol e vocês poderem acompanhar direitinho, valeu? Vamos ver como é que dá. Vai ser interessante, porque eu não sei o procedimento aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou desse lado, já ia ir para trás. Outro procedimento, todo equipamento que foi tirado de cada voadeira, ele tem a sua sequência aqui, tá? Então, se você for ver, olha lá, eu deixei em fila. Então, eu tenho aqui, primeira voadeira, segunda voadeira, terceira voadeira, quarta voadeira, tá? Um, dois, três, quatro. Então, tá na sequência para mim poder voltar. Um, dois, três e quatro. E dessa forma, eu volto com os utensílios para cada voadeira, beleza? Vamos ver como é que fica lá na distância. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, dá para perceber direitinho. Vamos lá. 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 Vamos ver gente Se eu consigo fazer aqui Olha lá Chuveirinho aqui Para a galera Olha Vamos ver E é assim que eu vou fazendo Dei a primeira pausa aqui Só para mostrar para vocês E só para informar Que já foi 5 litros de água Só esqueci de um pequeno detalhe Olha aí gente Será que é da segunda E aqui é da quarta voadeira Será que está pronto mesmo o negócio? E aí 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 Eu tenho 15 conjuntos de voadeira Até agora eu só fiz duas São 9h44 Eu falei que era 9h35 Então nesse sistema Não dá 5 minutos Para dar banho Em todos os canários Dessa forma Eu tenho certeza Que todos os canários Tomaram banho Você vai lá e bota uma banheirinha lá Para o seu canário tomar banho Aí tem os mais apoitos Que vão lá E sai tomando banho E tem os que ficam para trás A água termina A água que fica depois Para o canário Que já está um bom tempo Sem tomar banho A água começa a ficar suja E quem chega por último Vai tomar banho Em água suja Desse jeito não Desse jeito Todos tomam banho De forma igualitária E todos tomam banho Com água limpa E é muito mais rápido Se eu fosse Se eu voltasse E a quantidade de banheirinha Que eu teria que colocar No mínimo Uma para cada conjunto E depois teria que Também lavar E enxaguar E agora Nesse caso Como eu trago Todos para cá Para frente No sol Eu nem vou precisar Passar pano Porque como está no sol O próprio sol Ainda está com o ventilador Ligado aqui O próprio sol Já vai secando Toda a água Que cai Ali no chão Para mim Valeu gente Vou largar o pau Que eu falei para vocês Hoje tem que chegar Mais em casa Que a dona Rose Já me cobrou Para almoçar cedo Valeu Beijo enorme No coração De todos vocês Fiquem com Deus E valeu Mais uma dica Mais um macete aí Tchau